A vida é bela A vida é bela Quando o teu doce olhar Se prende ao meu Num jeito louco de encantar A vida é bela Quando os dois adormecemos No mesmo leito Onde ambos nos perdemos É contigo É contigo E os beijos têm sabor Tem sabor É contigo É contigo Que o carinho é feito amor É contigo É contigo Que a vida faz sentido Faz sentido É contigo É contigo Que em minha cama Eu encontro o paraíso A vida é bela Quando eu estou dentro de ti Sinto emoções Que antes nunca senti A vida é bela Mesmo quando estás ausente Porque eu sinto Que em ti Eu estou presente A vida é bela Quando eu te vejo sorrir Quando eu te falo Da vida Que está para vir A vida é bela Quando os dois adormecemos No mesmo leito Onde ambos nos perdemos É contigo É contigo Que os beijos têm sabor Tem sabor É contigo É contigo Que o carinho é feito amor É contigo É contigo Que a vida faz sentido Faz sentido É contigo É contigo Que a minha cama Eu encontro o paraíso É contigo I wait É contigo Que o caminho É contigo Que é amigá com meus amigos É contigo É contigo E contigo É contigo Que os beijos têm sabor É contigo Que o carinho é feito amor É contigo Que a vida faz sentido É contigo Meu amor É contigo Que a vida é bela